Você Você Um dia volta pra mim Sorrindo e dizendo assim Quero falar com você Se você Um dia me dizer O que sentes Tenho algo pra falar com você Porque Quem ama nunca se esquece Às vezes a gente padece Sofre por uma mulher Porque Quem ama nunca se esquece Às vezes a gente padece Sofre por uma mulher Se você Um dia me dizer Por que Quem ama nunca se esquece Às vezes a gente padece Sofre por uma mulher Por que Porque Quem ama nunca se esquece Às vezes a gente padece Sofre por uma mulher Por que Não é que eu não Não é que eu não vejo você Sozinha 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 eu estou Esperando por você Trancado Sem ninguém Sem ninguém Te amo e te chamo Meu bem Sem ninguém Não é que eu não Não é que eu não Peisinho Peisinho Sozinha Que eu não Portinha Por favor Ou ao menos telefona Dizendo que está Sozinha Sozinha eu estou Esperando por você Esperando por você Trancado no apartamento Só pensando em você Sonhando, beijando teu rosto Abraçar dos corpos luz Sem censura e sem ninguém Te amo e te chamo, meu bem Sonhando, beijando teu rosto Abraçar dos corpos luz Eu quero ter a felicidade que sempre sonhei Um amor sincero que sempre guardei Só pra você, só pra você, só pra você More na faceira, baiana maluca Te dou, meu amor, chega perto de mim Sinta o meu calor, na onda do reggae Vou te rebolar, te rebolar Na onda do rock, reggae baiano, Jamaica Fica morena comigo, dança O meu afoxé, Jamaica Eu quero ter a felicidade que sempre sonhei Um amor sincero que sempre guardei Só pra você, só pra você, só pra você More na faceira, baiana maluca Te dou, meu amor, chega perto de mim Sinta o meu calor, na onda do reggae Vou te rebolar, te rebolar Te rebolar, te rebolar, te rebolar Na onda do rock, reggae baiano, Jamaica Na onda do rock, reggae baiano, Jamaica Fica morena comigo, dança O meu afoxé, Jamaica Eu quero ter a felicidade que sempre sonhei O amor sincero que sempre guardei Só pra você, só pra você, só pra você Moro na faceira, baiana maluca Te dou, meu amor, chega perto de mim Sinta o meu calor, na onda do reggae Vou te rebolar, te rebolar Te rebolar, te rebolar, te rebolar Pulo meu afoxé da Jamaica Vou te rebolar, te rebolar, te rebolar Pulo meu afoxé da Jamaica Vou te rebolar, te rebolar, te rebolar Deitado rolando nas praias de Salvador É lá que eu estou Jogo capoeira focando meu agogô É lá que eu estou Menina vem dançar Mas eu É lá que eu estou Por lá Deitado rolando nas praias de Salvador É lá que eu estou Jogo capoeira focando meu agogô É lá que eu estou Menina vem dançar Mas eu É lá que eu estou Por lá É lá que eu estou Menina comigo e contigo Sim senhor É lá que eu estou Jogo capoeira focando meu agogô Eu estou Por lá Uhul É lá que eu estou Menina comigo e contigo Sim senhor É lá que eu estou Menina comigo e contigo Toda essa gente boa da Bahia Aquele abraço pra todos vocês Aquele abraço do Carlito Gomes Mãe menininha A sua proteção divina Aquele abraço também Pra rapaziada De Teixeira de Preitas Aquele abraço pra todos vocês Quando o sol se esconde a noite Vem escura sem voar Quando o sol se esconde a noite Vem escura sem voar Acende uma luz fluorescente Só pra te amar Acende uma luz fluorescente Só pra te amar Te amo, te chamo Venha cá meu amor Te amo, te chamo Venha cá meu amor Venha adormecer nos teus braços No abraço Quero te matar de amor Venha adormecer nos meus braços No abraço Quero te matar de amor Olhar nos teus olhos Olhar nos teus olhos Pra dizer-te meu amor Olhar nos teus olhos Pra dizer-te meu amor Quero adormecer nos teus braços No abraço Quero me perder de amor Quero adormecer nos teus olhos Pra dizer-te meu amor Quero me perder de 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 amor Quero te matar de amor Quero te matar de amor Venha adormecer nos meus braços No abraço, quero te matar de amor Olhar nos teus olhos Pra dizer-te, meu amor Quero adormecer nos meus braços No abraço, quero me perder de amor Quero adormecer nos meus braços No abraço, quero me perder de amor No abraço, quero te matar de amor Ei, ei, menina Me diga quem é você Quero saber o seu nome Quero ser o seu bem querer Ei, ei, menina Chegue mais perto de mim Quero te dar um abraço, menina Quero ganhar teu carinho Quero te dar um abraço, menina Quero ganhar teu carinho Ei, ei, menina Estou louco por você Estou louco por você Quero ganhar teu amor Seja lá como for Seja lá como for Quero ser o seu bem querer Quero ser o seu bem querer Ei, 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 menina Estou louco por você Estou louco por você Quero ganhar seu amor Seja lá como for Seja lá como for Quero ser o seu bem querer Ei, 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 menina Do rostinho delicado Quero te dar um beijinho, menina Quero ser seu namorado Quero te dar um beijinho, menina Quero ser seu namorado Ei, ei, menina Quero ser seu namorado Ei, 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 menina Do rostinho delicado Quero te dar um beijinho, menina Quero ser seu namorado Me lembro do dia Em que te conheci Você olhou pra mim Dizendo assim Quero falar com você E naquele momento Existia mil garotinhas Ao meu lado Mas pra você olhei E o seu rosto beijei Fiquei apaixonado Então você Seu telefone me deu Dizendo assim Você liga pra mim Tenho algo pra lhe dizer Então liguei Pra ver o que você queria E quando o telefone tocou Você me atendeu Quero ter seu amor Me lembro do dia Em que te conheci Você olhou pra mim Você olhou pra mim Dizendo assim Quero falar com você E naquele momento Existia mil garotinhas Ao meu lado Mas pra você olhei E o seu rosto beijei Fiquei apaixonado Então você Então você Seu telefone me deu Dizendo assim Dizendo assim Você liga pra mim Tenho algo pra lhe dizer Então liguei Pra ver o que você queria E quando o telefone tocou Você me atendeu Quero ter seu amor Seu amor Seja lá como for Quero ter seu amor Seja lá como for Quero ter seu amor Pra onde você vai Eu também vou Porque você é o meu sincero amor Você diz que eu ciúmo Que você é o meu sincero amor Se eu nem sim Porque tem um medo De te perder Se outro lugar Que luto Por aí Me conquistar Oh meu bem O que será de mim Porque tudo Se acaba Meu louco O longo beijo Porque você não anda Matando Meus desejos Se outro Cabe Luto Me conquistar Me mando embora Para nunca mais Faltar Pra onde você vai Eu também vou Porque você é o meu sincero amor Você diz que eu ciúmes Porque tudo Porque tudo se acaba Se acaba em um louco O longo beijo Porque você não anda Matando O meus desejo O meu desejo Eu nunca me mando Vou me conquistar Me mando embora Para nunca mais voltar Pra 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 nunca mais voltar Foi uma tarde de domínio Quando ela me apareceu Quando ela me apareceu Só para me dizer adeus Arrumou as suas malas Comprou sua passagem Para onde eu não sei Oh, 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 oh Arrumou as suas malas Comprou sua passagem Para onde eu não sei E na hora da partida Evitei a despedida Foi só para não chorar E o meu coração batia Lentamente no meu peito Quase querendo parar E o meu coração batia Lentamente no meu peito Quase querendo parar Vou fazer o meu apelo Pois é grande o desespero Ficar longe de você Agora volte a nossa cama E diga que me ama Que seu grande amor sou eu Sou eu o seu amor Volte a nossa cama E diga que me ama Que o seu grande amor sou eu Sou eu o seu amor Volte a nossa cama E diga que me ama Que o seu grande amor sou eu Sou eu o seu amor Volte a nossa cama E diga que me ama Que o seu grande amor sou eu Agora volte a nossa cama Baby, meu bem Só hoje eu relembrei o passado Baby, vem Quero voltar a ser seu namorado Veja como eu estou tão arrependido Veja como eu estou tão arrependido Oh, 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 baby, baby Baby, baby, meu bem Diz que vai Baby, lu Até agora estou sozinho Baby, vem Eu preciso dos seus carinhos Veja como eu choro e chamo por você Veja como eu choro e chamo por você Oh, 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 baby Baby, baby, meu bem Diz que vai Baby, lu Até agora estou sozinho Baby, vem Eu preciso dos seus carinhos Veja como eu choro e chamo por você Veja como eu choro e chamo por você Pode crer a verdade é melhor Não esconder a mentira Está longe do bem querer Não faz parte do meu amor Menina, tenho prazer de dizer Te amo em voz tremula Eu respiro e te chamo Venha pro meu quarto me amar Só quero você Só quero você No ar Menina, venha pro meu quarto me amar Só quero você No ar Menina, venha pro meu quarto me amar Música A verdade é melhor não esconder A mentira está longe do bem querer Não faz parte do meu amor Menina, tenho prazer de dizer Te amo em voz tremula Eu me inspiro e te chamo Venha pro meu quarto me amar Só quero você No ar Menina velha Pro meu quarto me amar Só quero você No ar Menina velha Pro meu quarto me amar Só quero você Pro meu quarto me amar Pro meu quarto me amar Quando me lembro das garotas Na caixueira Da dor por mim Me dá uma saudade louca Quando eu penso nelas Eu penso na menina Fui embora Pra bem distantes Deixando saudades Nos corações Daquelas meninas lindas Envergonhadas De pés no chão Daquelas meninas lindas Envergonhadas De pés no chão Daquelas meninas Envergonhadas De pés no chão Daquelas meninas lindas Daquelas meninas lindas Envergonhadas De pés no chão Daquelas meninas lindas Garotinha linda Quero contigo dançar Chega pra cá, meu bem Que eu quero te beijar Garotinha linda Quero contigo dançar Chega pra cá, meu bem Que eu quero te beijar Seu corpo tem ginga Mândega, feitiço do amor Vou sentir seu calor No passo, compasso Pecado do amor Seu corpo tem ginga Mândega, feitiço do amor Vou sentir seu calor No passo, compasso Pecado do amor Te beijo na mão Te mato de tesão Se beijo na boca Ai que coisa louca Te beijo na mão Te mato de tesão Se beijo na boca Ai que coisa louca Louca Beijo na boca Beijo na boca Louca Deixa louca, louca Louca Beijo na boca Louca Deixa louca, louca Garotinha linda Quero contigo dançar Chega pra cá, meu bem Que eu quero te beijar Garotinha linda Quero contigo dançar Chega pra cá, meu bem Que eu quero te beijar Seu corpo tem ginga Mândega, feitiço do amor Vou sentir seu calor No passo, compasso Pecado do amor Seu corpo tem ginga Mândega, feitiço do amor Vou sentir seu calor No passo, compasso Pecado do amor Te beijo na mão Te mato de tesão Se beijo na boca Ai que coisa louca Se beijo na mão Te mato de tesão Se beijo na boca Ai que coisa louca Louca, deixa louca, louca Louca, deixa louca, louca Louca, deixa louca, louca Cantando eu sigo essa estrada, essa estrada sem fim Cantando eu vejo o amor brotando como uma flor, um lindo jardim Cantando eu vejo o amor brotando como uma flor, um lindo jardim Foi lindo, foi tão bonito A minha visão do amor Cantando alcanço as estrelas, rainha coberta de flor Dirige sem pecado Eu sinto desejos de te dar mil beijos Com todo o meu amor Foi lindo, foi tão bonito A minha visão do amor Cantando alcanço as estrelas, rainha coberta de flor Dirige sem pecado Eu sinto desejos de te dar mil beijos Com todo o meu amor Cantando alcanço as estrelas, rainha coberta de flor, um lindo jardim Cantando eu sigo essa estrada, essa estrada sem fim Cantando eu vejo o amor brotando como uma flor, um lindo jardim Cantando eu vejo o amor brotando como uma flor, um lindo jardim Foi lindo, foi tão bonito Foi lindo, foi tão bonito A minha visão do amor Cantando alcanço as estrelas, rainha coberta de flor, virgem sem pecado Eu sinto desejos de te dar mil beijos Com todo o meu amor Foi lindo, foi tão bonito A minha visão do amor Cantando alcanço as estrelas, rainha coberta de flor, virgem sem pecado Eu sinto desejos de te dar mil beijos Com todo o meu amor Eu sinto desejos de te dar mil beijos Com todo o meu amor Eu sinto desejos de te dar mil beijos Com todo o meu amor Eu sinto desejos de te dar mil beijos Com todo o meu amor Eu sinto desejos de te dar mil beijos Com todo o meu amor Com todo o meu amor Eu sinto desejos de te dar mil beijos Com todo o meu amor Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto